Ping Pong Oi, 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 inscreva-se! Ah! Uau! Ping Pong, onde nós estamos? Eu não tenho certeza, acho que estamos perdidos. Estamos perdidos? Como vamos achar o caminho de volta pra casa? Vamos andar por aí só mais um pouquinho. Força, bebê tubarão! Está bem! Espera, Ping Pong! Cuidado! Ei, ei! Não espere mais! Ei, ei! Junte-se a nós! Oi, oi! Tá esperando o quê? Ah! Vamos lá! Bebê tubarão e ping-pong! Dance quando quiser, onde estiver! Ping Pong e bebê tubarão! Dança e aventura! Ai! 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 Bananeiras aqui! Bananas por todo lugar! Ai! Elas estão espalhadas no chão também! Opa! Ai! Eu tô ficando com fome! Ah, também estou ficando com fome. Que tal pegarmos essas bananas? Boa ideia! Uau! Lananá! Tá ouvindo essa música, bebê tubarão? Sim, ela me faz querer dançar. Olha pra lá! Uau! 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 Os macacos são ótimos dançarinos. Eu quero aprender a dançar assim. Não é? Será ótimo se conseguirmos dançar igual aos macacos. Vamos perguntar se ele pode nos ensinar como dançar. Tá bom! Olá, bebê tubarão e ping-pong. Oi, macaquinho. Estávamos pensando se poderia nos ensinar a dançar igual a você. Queremos ser ótimos dançarinos. Bom, muito gentil da sua parte, bebê tubarão. Claro que posso. Epa! Está bem, me acompanhem. Uau! 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 A-A-U-A! Um macaquinho atrevidinho chiquibum! Um macaquinho atrevidinho chiquibum! É! Prontos para dançar como macaquinhos atrevidinhos agora? Estamos sim! Um macaquinho atrevidinho chiquibum! Eu sou um macaquinho e gosto de festinhas. Em árvores vivo eu. Somos atrevidinhos gostamos de festinhas. Em árvores vivemos. Uau! 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 Bananas! Uau! 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 Bananas! Eu sou um macaquinho e gosto de festinhas. Penduro, balanço e pulo. Somos atrevidinhos gostamos de festinhas. Penduramos e balançamos. Eu disse um macaquinho atrevidinho chiquibum! Eu disse um macaquinho atrevidinho chiquibum! Todos juntos um macaquinho atrevidinho chiquibum! Dança e Aventura! Ei, pessoal! Confira nossos jogos divertidos com Pinkfong Plus. Experimente agora gratuitamente! Sim. Deixinho professor Vê Atrevidou Ultra E